Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom tudo pra vocês Tô sumido né, mas nem sempre é como a gente quer Tava cheio de planos aqui pra fazer vários vídeos pra vocês aqui no Brasil e tal Mas a última semana aí fui pro Rio de Janeiro cheio de planos pra fazer vídeo lá fazendo trilha Mostrando a natureza lá né, as coisas bonitas que tem no Rio de Janeiro Aqui também no Rio Grande do Norte também em Natal Não mostrei as dunas que eu queria mostrar Fiz um monte de vídeo aqui, mas o problema daqui é que venta muito cara Então todos os vídeos que eu faço aqui Essa câmera aqui não tem um microfone pra tirar ruído né Aí os vídeos fica tudo ruim, eu fico bolado de fazer Até coloquei alguns lá, vocês veem lá Galera que acompanha o canal aí, vê lá que não tá com a qualidade boa Então a parada é o seguinte, 19 não é 20 e a brincadeira acabou Estou voltando para minha casa né, que a minha origem atualmente é Portugal Estou voltando pra Portugal para continuar com meus videozinhos lá De Portugal lá, falando das notícias Pra quem quer embigar, pra quem quer passear, pra quem quer tirar visto Eu já tô indo embora porque eu já passei mesmo do prazo Já tá fechando tudo ali, minha mãe já tá fechando as porteiras ali O presídio de segurança máxima Eu tô indo embora porque eu já tinha que ir mesmo Já até passei do prazo Eu tinha que ficar só um mês aqui Tô um mês e 16 dias E tá cheio de conta lá pra pagar lá Tá tudo embolado, vou chegar pra desenrolar Nem dei o tempo de fazer o que eu tinha que fazer aqui A minha mãe já tá voltando porque já é outra história Ela tem que ir pra Suécia também Pra resolver as coisas dela com o maridão dela lá Olha ela aí como tá queimadona Vai chegar lá na gringa negra, negrinha Aí eu ainda fiz umas obrinhas aqui Mas não deu pra pintar o muro porque não teve tempo né A última semana, tem uma semana que eu cheguei do Rio de Janeiro E eu tomei uns goró pra viajar Quem viu os stories lá do Instagram A gente sabe da história Tomei uns goró e fui com a mochila muito pesada E dei uma parada na coluna assim Não sei o que aconteceu Eu fiquei uma semana ferrado Aí não deu pra me pintar o muro Não deu pra me terminar de capinar lá fora Mas fiz essa arte aqui ainda Não tá maneira, mas Isso aqui não cai nunca mais Cimento puro E aqui ó, como é beira de praia Olha só as colunas como que fica Tudo rachado E não deu tempo da gente resolver isso Mas fica pra próxima Dessa vez não vai demorar os três anos Que demorou da última vez né Porque agora a história mudou Mas quem viu aí o vídeo aí Uns três, quatro vídeos pra trás aí Que viu quando a gente chegou aqui Que não dava nem pra entrar na casa Que tava o vulga vir e tomou conta de tudo e tal Foi mó pena cortar, mas Teve que cortar Mas já tá crescendo Aí vou mostrar aqui pra vocês Já tá crescendo aqui Mais um aninho Isso aqui já vai tá lá em cima de novo Aqui ó O quintalzinho ainda deu tempo de capinar Fiz aqui um Tentei fazer um luauzinho aqui Que ia fazer aqui um luau pra eu e pra minha mãe Tomar um vinhozinho Mas também não deu Entendeu? O muro ficou aí mesmo Cortei o bugavilho aqui O bugavilho lá do outro lado tá bonito pra caramba Vou mostrar pra vocês O portão também eu Eu dei uma Uma guaribadazinha Dei uma ajuda Mas não teve jeito Tive que chamar uma pessoa mesmo Uma pessoa que entende do assunto Porque já é uma coisa mais complexa Aí agora O dedinho vai e volta O negócio tá complicado Aqui fora também não deu não Essa parte aqui não deu pra terminar Porque é devido a coluna Olha o bugavilho como que tá lindo Lá nas dunas também Não cheguei lá nas dunas Mas capinei esse pedacinho aqui Dá um marzão lá E é isso Agora a gente vai pegar o ônibus ali Que aqui Além de ser um paraíso anado É bem interior Então só tem um ônibus Desde domingo que passa em duas, duas horas Aí vamos pra Ponta Negra E de Ponta Negra A gente pega o táxi pra ir pra aeroporto Então vamos lá Pra Ponta do Andes agora E partiu Portugalei Lisboa, Lisboa, Porto Já volto já É rápido, já voa E de Ponta Negra 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É rapaziada, chegou a hora da verdade. Não sei se é bom ou não sei se é ruim. Agora é até engraçado, eu estou voltando para casa. É até engraçado eu falar agora que eu estou voltando para casa. Estranho, né? Mas é isso aí. Vamos que eu vamo. A dona Zanay de lá. Aqui para Lisboa, Lisboa para o Porto. A gente vai se falando aí no caminho aí. Valeu? É Vapt Rupit. Não demoro muito, não. Vê se esse... Quem conhece o aeroporto do Porto, vê se esse aeroporto aqui não parece. Lembra muito o aeroporto da cidade do Porto. Tanto Porto, Porto, Porto. Valeu, galera. É Vapt Rupit. Já volto, já. Lá vem ela, a boladona, que está saindo da cidade do sol, conhecida internacionamente como a cidade do sol, com o extremo frio, né? Agora está o extremo frio. Vai para Portugal e Portugal para a Suécia. Então está boladona ela. Está em casa do frio. Está em casa do frio agora, né? É. Estou falando aqui, está saindo da cidade do sol com o extremo frio. Real, o que que se pode fazer? Temos que ir e dar. Meu recorde, meu pessoal... Eu estou com 18... Eu estou com 18 e 17 reais, né? Em reais, né? Não tem por que eu levar real para lá, né? Eu queria comer uma coxinha, alguma coisa, mas não dá. O 17 reais só dá... Quanto que é? 30? Acho que foi. Um sanduichezinho mais barato é 22 reais. Que é o de frango, que é o de... Não, no lato lá fora. E esses 17 aqui só dá para tomar um cafezinho expresso só. E um, não dá nem dois. Aí eu tenho que jogar na... É... Como é que é que fala? A dedanha, né? A dedanha não. Zerinha ou um, para ver quem é que vai tomar o café. Porque... Porque não dá para tomar dois cafés com 17 reais. Mas valeu. Vamos que vá. Vamos para o café português, né? Já volta. É vá, puti, vou, puti. A idade não é mole, não. A coxinha está 12 reais. Então vamos lá na coxinha. E passar lá no banheiro lá. Com uma garrafinha, enxergar a garrafinha de água para comer a coxinha. Estou zoando. Já, valeu. Já vai, puti, vou. Pum. Cheguei em casa. Cheguei. Estou em Lisboa. Vindo para o porto. Agora a volta tudo ao normal. Não sei se é... Se é a sensação, se eu estou feliz, se eu estou triste. Tempo no lado. Está muito... Está muito diferente de onde eu estava. Então vamos que vamos. Isso aí só foi para mostrar para vocês aí que agora está na pista de novo. Então, rapaziada. Cheguei na minha vidinha humildemente. Voltar tudo ao normal. Tudo como sempre foi. Correr atrás de botar as coisas em dia agora. E buscar mais conteúdo aqui de Portugal para a galera. Que eu sei que a galera quer ver conteúdo de Portugal mesmo. Galera, a maioria da galera aí dos meus amigos. Eu não digo inscritos, eu digo meus amigos, né? A maioria dos meus amigos do canal aí. São as pessoas que estão querendo saber como funcionam as coisas aqui. Então, vamos voltar agora com o conteúdo de Portugal. Eu fiz uns vídeos lá em Natal, lá no Rio e tal. Mas no Rio foi porque eu tive problema na coluna lá e acabei não fazendo nada. Fiquei encerrado lá. Mas no Natal eu fiz alguns vídeos e... Mas ficou tudo... Venta muito lá. Então, essa câmera aqui dá ruim. Dá ruim quando ficando. Eu vou mostrar para vocês agora onde que eu estava, né? Que vocês sabem que estava Natal. Aquele paraíso, aquela maravilha, aquele calor. E agora eu vou mostrar para vocês a realidade da vida. Olha. Árvore já tudo seca já. Aqui tudo sujo, tem que ir lavar. Campismo vazio, sem ninguém. Só eu e Deus. Olha o climão mesmo de inverno. As últimas folhas já estão caindo. Daqui para frente é só isso, pai. Ai, papai. Pede maçãzinha ali. Ainda tem umas maçãzinhas ainda. Não sei se está adianta vocês verem. Então é isso. Jesus abençoe todos aí. Espero que... Está vindo mais coisa por aí. Vamos que vamos. Vamos lá, putivô. Fica com Deus, galera. Uhul.